Galera do Youtube aqui no meu canal, eu sou o Jotayla, tá começando mais um vídeo, mais um vídeo, ah não é de pés mano, não, não é de pés Hoje é FIFA, FIFA 19 pra PC, a gente tá jogando lá na NimoTV também, vou trazer gameplays aqui também E eu fiz ali uma livezinha lá e a gente tava jogando a Liga dos Campeões com o Barcelona E esse jogo que você vai ver agora foi contra o Borussia Dortmund Se você não está ligado em tudo que tá rolando, segue a gente nas redes sociais Porque você fica ligado, que a gente sempre posta as coisas lá antes daqui no Youtube Às vezes o Youtube não te entrega a notificação, segue a gente também na NimoTV pra acompanhar essas partidas tops lá A gente tá jogando pés de PC lá, tá jogando pés mobile, FIFA de PC Eu joguei até PUBG ontem mano, foi uma vergonha, mas fazer o que né mano, eu nunca joguei PUBG de PC Mas é isso galera, segue a gente, primeiro link na descrição você baixa o app da NimoTV E depois você procura lá na lupinha JL Tutors e segue a gente lá Porque a gente tá quase batendo 3K de seguidores lá mano A gente vai ter 3K, vai ter surpresa, vai ter sorteio mano, vai ter coisa aí nova mano Se liga aí, então é isso galera, sem mais enrolação, sem mais delongas Bora pro jogo e não tem nem vinheta ainda pro FIFA ainda Eu vou criar uma vinheta, bora pro jogo logo que é isso mano O áudio não tá bom ainda que eu tô aprendendo, beleza? Então peço paciência, tá ok? Então vamos pro vídeo Bora contra o Borussia hein Bora contra o Borussia, bicho pega hein Bicho pega contra o Borussia Vamos lá É dia de jogo grande, é dia de jogo bom Tá chegando a UEFA Champions League pra vocês Fala Caio Ribeiro Fala Thiagão Tô torcendo pra ver dois times jogando em busca de 3 pontos Nesse segundo jogo da fase de grupos A classificação já vai começar a se definir E que jogaço hoje, Barcelona contra a Borussia Dortmund Vamos lá Veja aí a escalação do Barcelona pra hoje O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas Três atacantes né Caio Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo E claro, que vai pressionar bastante a sair Caraca, quase entra mano Teve o que veio de dentro mano Eu não acredito que o gol não saiu Thiago Agora o zagueiro salvou o time Cruzamento foi bom, mas a defesa passou o perigo Ele pediu ajuda e recebeu Mário Guedes Aí fica fácil Fácil pro goleiro Hoje pela fase de grupos da UEFA Champions League Tem Barcelona e Borussia Dortmund Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico E bola pro Messi Isso Ótima bola pro Messi Messi Isso Isso Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora Caracaio E isso faz toda a diferença Thiago Eles vão ter muito mais tranquilidade Caraca Que bolão hein 1 a 0 o Barcelona no Baruccia Agora tá na frente Salve o Andrei Paulo Alexandre Teixeira Matheus E o Rui Tamo junto E ele se manda pro ataque com a bola E ele se manda pro ataque com a bola Messi Messi Opa Isso é foto mano Cortado ali o passe Caraca E o Rui Soares Ivan Rakitic Lindo o passe do Rakitic Aê E o gol Aê Muito bem Coutinho O time amplia a vantagem no placar Será que Esses caras do FIFA tem uma raiva das bandeiras do escanteio Que morrem Pô é louco Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair Mario Getse Kagawa Fili Bola enfiada no Capricho pra ele Olha o Marco Reus lá no meio E a inclusão do colo do goleiro Ficou fácil E vai cair o mundo aqui no estádio Caio Vamos torcer pra ninguém ter que trocar as chuteiras por galochas Que a coisa tá feia Aí só se o gramado fosse muito ruim O que não é o caso Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Opa Nessa dividida Porra não Isso é foto mano Qual você acha que a jogabilidade é melhor Péz ou FIFA O Péz O Péz tem a jogabilidade melhor O FIFA é um pouquinho complicado Mas é bom também Cortou pra dentro Vamos ver Mas é mais complicado Feito a marcação mesmo aqui Eu tô perdido na marcação do FIFA O time tá chamando o adversário pra cima Tem muita gente recuada Perdeu a bosta de bola Chagawa Kiesa vai direto pras mãos do goleiro Pulisic Pulisic Pega a bola de volta o Barcelona Luiz Soares Que bola no Messi Arrastou Velocidade Messi Pênalti Ah moleque Pênalti bem marcado Vermelho Rafael Guerreiro Tomou o vermelho É o Messi que vai bater Amigão aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho Aí é pedir pro juiz marcar falta O árbitro tava bem posicionado Olha o Messi Bateu pro gol Vamos comemorar Olha lá Caraca Falta Não foi final Foi falta ali Não Final de primeiro tempo 3 a 0 Vamos pro segundo tempo Rola a bola na segunda etapa E o segundo tempo Só pode ser mais equilibrado Primeiro tempo foi um massacre Começa aqui Felipe Witzel É muito passe E nenhuma objetividade Luiz Soares E tem Barcelona no ataque Passe ruim Interceptação no meio do caminho Caramba Tiro de meta Eu fui travado Parece que esse cara aí Não tá conseguindo jogar O que que tá acontecendo? Individualmente ele tá mal E vai afundando Junto com os companheiros Nessa derrota até aqui Thiago Recebeu pouco a bola E pelo peso que ele tem no elenco Tem que chamar mais a responsabilidade Mario Getze Mario Getze Kagawa Filipe Pode vir Bola pra Vamos lá Vamos lá Pode deixar não Lucas Piszczek Shinji Kagawa Getze Caraca pra tocar Olha só como vem o Borussia Pitzel Cê é louco O Borussia tá parecendo o Barcelona Bateu pro gol E aí o passe foi cortado no meio do caminho Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Veio chute Passando a bola hoje Não erra Uma grande chance pra contra-atacar Ótima posição pra cruzar Vish Não deu certo Pesamento feio da puxa Passe errado Passe errado Boa tabelinha Tem opções pra jogada Aí fica fácil pro goleiro Vamos lá Sérgio Busquets Messi Faltou capricho no passe Vamos vencer 3x0 Não tá capricho O Borussia reagir ainda 70 minutos de bola rolando por aqui 70 e poucos minutos ainda O passe não chegou ao destino Bom corte Passe completamente errado Messi Aê Vai partir livre Zapatada do Suárez Olha o gol Gol Tomou bem demais o Suárez É muito apelão Aê Barcelona A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe Ele vai avançando O time toca a bola O time toca a bola Não se precipita Isa Bateu direto Tentou arriscar É diminuiu no final Borussia E no finalzinho Borussia diminui Nós não vai mudar o preço do dólar Não vai adiantar nada O jogo já tá no finalzinho Messi Vidal Messi Olha esse passe do Messi E aí o ataque não deu em nada Veigel Toprak Lá vem o Borussia Dortmund Descendo uma avenida Pelo lado do campo Vitzel 88 O Borussia quer Vitzel Ainda quer reagir O Borussia A chance é boa Tá que pega É Espetacular Do goleiro Pra colocar no DVD Caio Ribeiro Ainda existe o DVD? Não existe Não existe Róis na batida de escanteio Essa bola aí mano Chegou a defesa Pra afastar dentro da área Marco Róis Uma interceptação Na hora certa E o placar Aê Ganhamos Tinha que ganhar né mano Então é isso galera Se você gostou Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Estamos tentando melhorar isso aqui né Por isso a gravação ainda está um pouco Meio que estranha Mas estou aprendendo aqui aos poucos Beleza Se você gostou Deixa o seu like Não é inscrito no canal Se inscreve no canal Aqui do lado direito da tela Do lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Essas partidas aí foram em live Lá na Animo TV Segue a gente lá Pra acompanhar também Então é isso Ficando por aqui